Eu queria que as famílias que se amam no Natal Não deixassem que se acabasse em carnaval E eu queria que a sutileza daquela cena ao redor da mesa Fosse um reprise entre pais e filhos naquele dia em que ninguém festeja Eu queria que os amigos não fossem tão secretos E que trocassem presentes de perdões naqueles dias mais incertos Eu queria que essa comunhão de Natal e ano novo Que muitos vivem todo ano Que eles vivessem o ano todo Pra ficar sempre de bem com o menino de Belém Tem que amar e perdoar Depois do Natal também O ano novo vai nascer E não podemos esquecer Que desejamos uns aos outros felicidades A cada amanhecer Um feliz ano novo Um feliz ano todo Um feliz ano novo Que tu sejas feliz o ano todo Um feliz ano novo Um feliz ano novo Um feliz ano novo Que tu sejas feliz Um feliz ano novo Um feliz ano novo Um feliz ano novo Eu queria que os amigos não fossem tão secretos E que trocassem presentes de perdões naqueles dias mais incertos Mas como eu queria que essa comunhão de Natal e ano novo Que muitos vivem todo ano E que eles vivessem o ano todo Pra ficar sempre de bem com o menino de Belém Tem que amar e perdoar Depois do Natal também O ano novo O ano novo vai nascer E não podemos esquecer E desejamos uns aos outros felicidades A cada amanhecer Um feliz ano novo Um feliz ano todo Um feliz ano novo Que tu sejas feliz o ano todo Um feliz ano novo Um feliz ano todo Um feliz ano novo Que tu sejas feliz Feliz o ano todo Um feliz ano novo Um feliz ano novo Um feliz ano novo Que tu sejas feliz, um ano novo Um feliz ano novo Um feliz ano novo Um feliz ano novo Que tu sejas feliz, feliz um ano novo Um feliz ano novo Um feliz ano novo Um feliz ano novo Que tu sejas feliz o ano todo Um feliz ano novo Que Deus abençoe a sua casa Um feliz ano novo Que Deus abençoe a sua família Um feliz ano novo Que tu sejas feliz Feliz o ano todo Um feliz ano novo